Antes o assunto era os clones do Lula, agora, né, estão falando que ele é feito nem sequer por um ser humano, não é nem o clone, não. É pura inteligência artificial por causa desse vídeo aqui, tá? Então vamos ver o que o Ancapsu tem pra dizer. Então, Ancapsu, e nós vamos falar agora do acidente do Lula, porque o Lula tá indo todos os dias no hospital, você sabia? Ele tem usado um carro descaracterizado, tem entrado por uma porta secundária lá do Hospital Sírio-Libanês em Brasília pra despistar da imprensa, mas ele tem ido todos os dias fazer uma bateria de exames lá. Cara, que coisa estranha isso, essa situação é pior do que o pessoal tá falando, né? Não é possível que seja uma coisa tão simples assim, esse cara tem que ficar fazendo exame todos os dias no hospital, né? E tem gente dizendo que esse discurso que ele fez aqui no BRICS, que tá parecendo coisa de inteligência artificial. Eu não acho que seja não, tá? Mas dá pra perceber, o Lula, ele tá magro, ele tá mal, ele não tá bem não. Dá pra ver que ele tá pálido pra caramba, devem ter dado um jeito de botar uma maquiagem nele pra tentar melhorar, dá pra ver a pálpebra dele meio assim, fora de foco assim. O cara não tá bem não, o pessoal tá preocupado com ele. Essa notícia foi sugerida por Daniel Punisher, Lambi Bolso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, estão dizendo que esse vídeo aqui é inteligência artificial, não acredito nisso, tá? Assim, é um vídeo muito profissional. É possível que o vídeo tenha um fundo falso, que ele tenha sido gravado num lugar mais simplesinho ali no Palácio da Alvorada e aí botaram um fundo falso. Sabe esses fundos de inteligência artificial? O fundo é de inteligência artificial? Isso eu acho que pode ter acontecido, né? Porque ele tá ainda no Palácio da Alvorada. Aliás, isso é outra coisa, né? Vocês lembram que logo no início eles falaram não que o Lula tá normal, já começa a trabalhar amanhã e não sei o que lá e agora já passaram pra segunda-feira a volta ao trabalho dele, não, não vai voltar a trabalhar não e coisa e tal. Continua no Palácio da Alvorada. Aqui, ó, vou tocar um trechinho aqui pra vocês verem, só pra ter uma, sentir um pouco do esquema. Vou tirar minha cabeça daqui também. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. Pra mim é essa voz dele que não é real. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornar globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos. O Lula não tem esse passo perfeito, mano. Parece um rapper falando, sabe? Segundo por segundo tem o mesmo número de sílabas, velho. O Lula é aquele cara mais arteatral, que gosta de encolar pra falar, que gosta de fazer pausas, demoradas. Não parece o Lula falando, mano. O Lula fala não tem importância, não interessa mesmo. Não acha que seja inteligência artificial. Agora, acho que existe a chance do fundo ser inteligência artificial. O fundo ter sido colocado depois aqui, né? Ele tá lá no Palácio da Alvorada, que é um palácio mais simplesinho, porque é a residência, não é pra ele trabalhar ali, né? E aí deram um jeito de botar um fundo bacaninha. Não sei, deve ter lugar bonito também pra fazer isso lá. Não sei o que aconteceu aqui. Mas repara como é que dá pra ver aqui claramente aqui no Lula, olha só. As pálpebras deles desalinhadas aqui, ó. E ele claramente abatido, né? Ele com uma aparência de abatido, assim. Ou seja, dá a impressão mesmo que o cara tá mal, bicho. E olha só, não é por nada não, tá? Eu já acompanhei uma pessoa próxima de mim que teve esse tipo de problema, uma pessoa de idade que teve um tombo. E que a pessoa dá uma decaída grande, assim. Porque não é só... é o baque psicológico da coisa, né? Quando você fica velho, normalmente, você tá mais frágil do que você imagina que você tá. Até quando você toma um tombo desse, aí você se dá conta do quão frágil você tá. É um baque muito grande, psicológico mesmo, pra pessoa. A pessoa começa a se sentir mal por conta dessa fragilidade que ela tá, né? E a impressão que dá é que o Lula tá assim. Ele tá realmente abatido aqui na imagem que colocaram aqui dessa reunião dele, né? Aqui, ó. Depois dessa conversa com o Putin, ele deixou o hospital. Olha, ele foi ao hospital fazer exames novamente, depois de falar com o Putin no telefone. Aqui, ó. Aqui, outra foto que divulgaram dele. Não dá pra ver nada aqui atrás, não. Aqui mostra mais ou menos a nuca dele, mas não dá pra ver nada aqui, não. De qualquer forma, mais uma vez, o cara... Dá pra ver que ele tá envelhecido, né? Que ele envelheceu bastante, assim. E é que ele tem feito avaliações médicas diárias após a queda. E ele deve fazer um novo exame de imagem amanhã, na sexta-feira. Ou seja, ele tá fazendo exames todos os dias, né? E o que tá chamando a atenção do pessoal, que eles falam aqui, ó. É que ele entrou no sírio-libanês por um portão secundário. Não quis deixar a imprensa chegar ali, coisa e tal, pra falar com ele. Fugiu da imprensa, fugiu de todo mundo. Entrou por um portão secundário. Aí você fica pensando assim, será que esses exames são de rotina mesmo? Ou é porque ele tá se sentindo mal? Ele tá com problemas, né? Ele tá, sei lá, sentindo tontura, alguma coisa. E aí o pessoal não quer que as pessoas vejam ele enfraquecido e colocam ele lá no carro e levam pro hospital, né? Tá dizendo que ele tá fazendo avaliações diárias. E agora, sexta-feira, vai ter um novo exame de imagem pra justamente... Não, é tudo precaução. Tá tudo tranquilo. Só precaução mesmo. Trabalho normal. Participou das reuniões dos BRICS e não sei o que lá. Segunda-feira, ele volta a despachar no Palácio Planalto. Detalhe, tinham falado que essa semana ele já voltava a trabalhar. Ficou pra segunda-feira, né? E mais do que isso, ele desistiu de ir a São Paulo no fim de semana por recomendação médica. Esse final de semana, pra quem não lembra, tem as eleições, né? As eleições e o Lula vota em São Paulo. E lá em São Paulo ele vota no Boulos. Tem segundo turno em São Paulo, né? E é um voto importante porque o Lula está ali focado em fazer o Boulos ganhar. Ele já sabe que o Boulos não vai ganhar, tá? A essa altura, todo mundo já sabe que em São Paulo vai dar o Nunes. Mas é um gesto importante. É um gesto de apoio ao Boulos que seria importante, né? O Lula já desistiu disso também. E bom, estão dizendo que ele vai voltar a trabalhar segunda-feira, mas eu não sei não, né? Tá muito mal contado essa história, tá? O que que tá acontecendo aqui? Tem gente dizendo que é tudo mentira, que fez isso só pra não ir na reunião dos BRICS e coisa e tal. Eu não sei. Me parece pouco provável. Eu acho que se fosse pra não ir nas reuniões dos BRICS, ele tinha inventado uma outra desculpa. Tem um monte de desculpa que ele pode inventar muito mais fácil do que essa. A verdade é que não seria a primeira vez, né? Porque você lembra que logo no início do governo Lula, ele tinha uma viagem marcada pra China, e ele desmarcou a viagem pra China, e depois marcou de novo a viagem pra China. Fez uma confusão danada. Um monte de gente já tinha ido pra China e coisa. Então o Lula cancelou porque ele estaria com Covid, ou gripe, ou pneumonia. Era pneumonia na época, e daí não podia viajar, e não sei o que lá. É uma situação estranha, realmente. Eu concordo que tem alguma coisa estranha aqui. O médico dele tá totalmente injuriado. Fala que não que teorias conspiratórias, que eu sou um médico sério, que eu jamais prestaria a fazer enganação. Ou seja, o que ele tá falando aqui é que sim, teve o acidente, que não foi a invenção do Lula e coisa e tal. Que houve a recomendação pra ele não viajar pros BRICS e coisa e tal. E eu não sei não. Eu tendo a acreditar nisso daqui, tá? Assim, uma coisa é o Lula não aceitar a Venezuela nos BRICS. Isso eu acho que ele foi forçado a fazer isso. O tio Biden, tio Paulo Biden, ligou pra ele e falou olha, não pode aceitar não, porque eu tô mandando, né? E aí ele poderia ir pros BRICS e recusar a Venezuela lá também, não tinha problema nenhum disso, né? Poderia fazer isso. Mas enfim, não creio que ele tenha simulado o acidente só pra isso. Haveria maneiras mais simples de recusar esse convite sem inventar essa história toda, né? Agora, o que eu acho que pode estar acontecendo é realmente a situação dele ser mais grave do que o pessoal tá falando aqui, né? Como eu falei pra vocês, pessoas de idade, depois que tomam tombo, costumam ficar bem debilitadas mesmo, no final das contas, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Lula aqui, é lógico, tá todo mundo na torcida, estamos na torcida. Vamos ver como é que vai acontecer isso daí, aquela infecção hospitalar maneira, aquela situação de desorientação definitiva. Se bem que o Lula já tá desorientado há muito tempo, né? Há muito tempo que ele não fala coisa com coisa. Enfim, essa é a situação, né? Vamos ver o que vai evoluir disso daí. Todo mundo aqui na torcida. Na torcida pela piora, evidentemente, né? É, então na descrição, fortalece do like, verbo e até a próxima. Tchau, tchau.